E aí Anderson Salto, fica funk, cê tá embaçado hein moleque De o que que você quer? Bom, o que que eu quero é... Coloca no Google que cê vai saber o que que é Só me mostre caminho de ida, não me mostre caminho de casa Não me mostre caminho de casa Não se apega não hein Fica, 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 fica suave menina E por você não me apaixonei, sou moleca Adelo maroto e ousado, e você é mais uma da minha vez É pecado dizer que eu gosto, porque eu gosto mesmo É de sair, é sair com as bandidas cachorro Resumo de data, é iludir Data com poucas notas de 100, o assunto da agora É gastar, virei amiga agora Eu tô forgando aqui na escola, junto com o Neymar Conta de um até cinquenta E um dia cê chega lá Espera sentado, porque a infecança não investe Dos outros cê vai conquistar Eles imitam meu jeito de andar Meu jeito de viver, meu jeito de sair Mas o lema da firma é só um Só tem um conceito, é se divertir Pode jogar duas no meu pente Que eu desenrolo essa parada Já com minha fiel amante, as novinha Todas as paniquetes e arrodinárias E arrodinárias, tá ligada? Sou moleque, maroto e ousado E eu quero viver, é cachorrada Só me mostre caminho de ida Não me mostre caminho de casa Isso o leme é iludir A putaria é uma ocasião Eu tô vivendo uma vida Não é um momento Isso eu garanto Não se apega não Só me mostre caminho de ida Não me mostre caminho de casa Não me mostre caminho de casa Não se apega não Fica suave menina E por você não me apaixonei Sou moleque, cadelo maroto e ousado E você é mais uma da minha vez É pecado dizer que eu gosto Porque eu gosto mesmo É de sair É sair com as bandidas Cachorro, o resumo de tá É iludir Tá, tá com touca As notas de 100 O assunto da agora É gastar Virei amiga agora Eu tô forgando aqui na escola Junto com o Neymar Conta tipo um até 50 E um dia cê chega lá Espera sentado Porque em pé cansa Não deixa dos outros Cê vai conquistar Eles imitam meu jeito de andar Meu jeito de viver Meu jeito de sair Mas o lema da firma é só um Só tem um conceito É ser divertido Pode jogar duas no meu pente Que eu desenrolo essa parada Já com minha fiel amante As novinha Todas as paniquetes E arrobinárias E arrobinárias Tá ligado? Sou moleque, maroto e ousado E eu quero viver É cachorrada Só me mostre caminho de ir Não me mostre caminho de casa Isso o lema é iludir A putaria é uma ocasião Tô vivendo uma vida Não é um momento Isso eu garanto Não se apega não Só me mostre caminho de ir Não me mostre caminho de casa Não me mostre caminho de casa Se ligou? Vai segurado É nóis pesada DJ Danza é esse, porra Não se apega não, hein E a boate A cachorra vira fã Mentalidade de putão E conversa de gombo É pesado